Acreditar, sonhar e ser feliz Um guerreiro não foge à luta Hoje o povo do samba vai te aplaudir Sinti Carvalho, o artista A guerreiro vem te homenagear Uma história de vida Canta em canta, Jacaré, Paguá Hoje o povo do samba vai te aplaudir Sinti Carvalho, o artista A guerreiro vem te homenagear Uma história de vida Canta em canta, Jacaré, Paguá Oh, divina luz, ilumina o seu caminhar Adeus, velho Chico, seu menino Vai em busca de aventuras Alagoou no valente, venceu com bravura Amor Traz na batalha e folclore Na cabeça, imaginação Chegou no rio de janeiro Engrandecendo o nosso São João Joãozinho, trinta, padrinho Rosa Magalhães, amor Vila Isabel, respeito e carinho Brilhou na beija-flor Joãozinho, trinta, padrinho Rosa Magalhães, amor Vila Isabel, respeito e carinho Brilhou na beija-flor Brilhou na beija-flor Mangueira, o marco de glória Estácio de sá, ficou gravado na memória Carnavalesco, de tantas agremiações Na avenida, quem dá fantasias Defensou, não sou contorna, caponeca Quem diz, eu brilho no olhar Em um país diferente Acreditar, sonhar e ser feliz O guerreiro não pode a luta Hoje o povo nos ama Vai te aplaudir Se de carvalho, o artista Vai guerreiro sem te homenagear Uma história de vida Canta e canta, jacaré, pagoa Hoje o povo nos ama Vai te aplaudir Se de carvalho, o artista A guerreiro sem te homenagear Uma história de vida Canta e canta, jacaré, pagoa Oh, divina luz Ilumina o teu caminhar Adeus, velho estímulo Seu menino Vai em busca de aventuras A gola no valente Venceu com brancura A gola Cai na bagagem com mole Na cabeça, imaginação Chegou no Rio de Janeiro Engalhecendo o nosso São João Joãozinho Trinta Padrinho, rosa Magalhães Amor Vila Isabel, respeito e carinho Brilhou na beija-flor Joãozinho Trinta Padrinho, rosa Magalhães Amor Vila Isabel, respeito e carinho Brilhou na beija-flor Mangueira Mangueira Um marco de glória Espaço de sangue Ficou gravando na memória Cada barrisco E os tantas agremiações Na avenida Reis das fantasias Defensou Não for na tona capone É quem diz Seu brilho no olhar Perum país diferente Acreditar Sonhar é ser feliz Um guerreiro Não pode a outra Quando o povo nos conta Ficou gravando Ficou gravando Um artista A guerreira De seu medo de ar Uma história de vida Não tem canta Jacarepaguá Pois o povo nos conta Ficou gravando Ficou gravando Um artista A guerreira De seu medo de ar Uma história de vida Não tem canta Jacarepaguá Filho de cavalo A nova homenagem Tem que respeitar